Tem outro aqui, Dylan, e o outro é Caco. Maravilha, pode segurar, todo mundo. Os senhores são voluntários ao recrutamento do Alpha, né? Sim, senhor! Sim, senhor. Passa a faca aí. Os senhores estão com sorte dobrada hoje, senhor. Vamos? Sorte dobrada dos senhores. Primeira sorte que os senhores estão vivos. A sorte que os senhores não tomaram tiro. Deixa ele dentro de uma tela presa aí. E a segunda sorte é que o recrutamento teve hoje, mas será aberto novamente. Olha aí, velho. Olha que felicidade. O recrutamento iniciou agora. Os novos recrutas já estão lá na base fardados. Tem prova teórica? Fardados. Negativo. Tudo prática aqui, Guilherme. Olha! É mesmo? Tudo prática. Os...